Acham bonito? Vocês vão deixar as vossas esposas em casa e ficam aqui a conversar? Tem uma esquadra, eu posso vos levar a esquadra? Senhor, vai ficar com tua mulher em casa? Vai pra casa e ficar com tua mulher? Pegadinhas de Moz já é uma marca e as camisetas já estão disponíveis. E tu podes adquirir? Ligue pra nós através do número 8562 00495 ou através do WhatsApp para fazer a aquisição da mesma ao preço único de 800 meticais. Miguel, por que estão a fazer tão barato? Nem todos têm a mesma condição. Definimos esse preço para que todos possam adquirir. Não queremos aqui fazer excepção. Então, definimos esse preço para que todos, todos, todos mesmo possam adquirir. Está na hora de vocês mostrarem esse amor que tanto proclamam que tem por nós. Então, diga agora ou mande um WhatsApp para fazer a sua encomenda, a sua reserva e nós podemos vir ao seu encontro para lhe entregar a camiseta pessoalmente. Então, não perca mais tempo. Ah, Miguel, eu gosto do vosso trabalho, eu amo a minha família, a todos. Compra para seu pai, compra para sua mãe, compre para aquela pessoa que você sabe que acompanha o nosso trabalho, gosta, surpreenda, ofereça-lhe uma camiseta dessas. Achei um bonito. Achei um bonito. O que estão a fazer? Hoje não é domingo? É domingo. É domingo. Não deviam estar com as vossas e esposas em casa. Eu sou a serb. Não percebi? Eu sou a serb. Mas não deveria ter saído, é domingo. Vocês vão deixar as vossas e esposas em casa e ficam aqui a conversar? Não, não fica bem. Não sei se estou errado. Não, não sei se estou errado. Também estou a te incluir, não falo só com eles. É assim a vida. Não, estão-me a pedir perdão mesmo. Não, eu não estou a brincar. Se achas que estou a brincar, eu não estou a fazer palhaçada. Não, é por isso que eu também estou a dizer, estão-me a pedir perdão mesmo. Tem uma esquadra, eu posso vos levar à esquadra. Tem uma esquadra aqui perto. Não percebi? Mas só por sair, como não somos gente, estamos fora de casa. Eu tenho como degustar gente na casa. Você acha certo isso aí? Senhor, vai ficar com a tua mulher em casa. Mano. Tu a esperança, eu não vou sair daqui. Ilustra. Não dá a entender o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer? Sim. 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 Doutor. Sim. Vai para casa, ir ficar com a tua mulher. Já, dá para voltar à espera dele. Eu não vou sair daqui. Faça o mesmo. Sim, porque a minha mulher está a ver para mim, ajudar o mar. Não percebi? A minha mulher está a ver para mim, ajudar o mar. A tua mulher está a ver para te ajudar a arrumar. Sim, sim. Sim. Eu, caso, até entendo. Irmão. Sim. Vá para casa. Ficar com a senhora. Sabe, no tempo de Machel, vocês têm muita sorte. Isso aqui, não se admite. Domingo, vocês ficaram aqui a conversa. Estão a falar de quê? Calhar é palhaçada. As senhoras estão lá em casa sozinhas. Não fica bem. Vão para casa. Vai para casa. Está bom. Vai para casa agora mesmo. Vai para casa. Não quero te ver mais aqui na rua. Vai sair daqui a quanto tempo? Está saída da Elzalite. Está saída da Elzalite? Sim, sim. Ok. Mais ou menos quanto tempo? Mais ou menos uma hora. Uma hora. Está bem. Ok. Vou voltar a passar daqui. Está bom. Está bom. Ok. E é melhor ver a hora para não falhar. São 15h56. Até 17h não pode estar aqui. 15h56. E há 17h já não pode estar aqui. Meu irmão, é uma brincadeira. Não precisa fechar. Aproxima daqui. É uma brincadeira. Não tem nenhum problema, não. Não, então não precisa fechar. Então, desculpa, é bom trabalho. Não precisa fechar. Não precisa fechar.